Vamos ao vivo com o Israel Espíndola novamente, porque o Israel tem informações pra gente agora do atendimento no DETRAN, viu gente? O DETRAN de Três Lagoas mudou de endereço, aquela agência ali no Jardim Morumbi não está atendendo mais. Onde está a nova agência do DETRAN, Israel? Bom dia pra você! Muito bom dia, Ana, novamente. Bom dia a todos. A nova agência do DETRAN está localizada aqui na Avenida Rosário Congro, número 2811, Jardim Alvorada. Eu vou sair da tela aqui pra que o nosso repórter cinematográfico Edson Carlos possa filmar a fachada deste novo prédio, porque é um prédio moderno, claro que a gente não conseguiu entrar porque está fechado, mas a gente sabe que traz mais conforto para os três lagoenses que precisam aí do atendimento do DETRAN. Como você mesmo disse, Ana, aquela agência no Jardim Morumbi foi desativada e já não está mais em atendimento. A do shopping continua normal o atendimento lá no shopping de Três Lagoas. Essa nova agência tem 390 metros quadrados, recebeu um investimento de 206 mil reais e o prédio passou por adequações para receber aí as pessoas que precisam do serviço do DETRAN. Bom, nos próximos anos, Três Lagoas terá um complexo do DETRAN em um único espaço. No mês passado, a Prefeitura de Três Lagoas revogou a lei que doava uma área para a empresa Cervejaria Cidade Imperial, onde será a nova sede do DETRAN. Então, em breve, os Três Lagoenses poderão contar com uma sede única para todos os serviços. Lembrando que aqui é serviço de vistoria, de tirar o decalque, não é feito aqui na Avenida Rosário Congro, e sim lá no shopping de Três Lagoas. Aqui, apenas os serviços administrativos, como documentação, renovação de CNH e também a segunda via dos documentos, Ana. Então, mudanças para você que vai procurar o serviço do DETRAN. Desde segunda-feira, a agência do DETRAN deixa de atender lá no Jardim Morumbi e passa a atender aqui no Jardim Alvorada, na Avenida Rosário Congro, número 2811, é bem próximo da Avenida Ranufo Marques Leal. Ana?